Oi gente, tudo bem? Eu sou o David Sassi e quero fazer um convite muito especial pra você A partir do dia 3 de setembro vai estar sendo exibido em todas as salas de cinema do Brasil O filme Você Acredita? É um filme dos mesmos produtores do filme lindo que eu vi, que é o Deus Não Está Morto Tem certeza de que será um filme que vai impactar as nossas vidas pra nós sermos de verdade cristãos atuantes desse mundo e principalmente aqui no Brasil, ok? Não se esqueça, 3 de setembro você acredita em todos os cinemas do Brasil A partir do dia 3 de setembro